Pessoal, olha só como o Liftox Black funciona dentro do nosso organismo na prática aqui. Despejei algumas cápsulas aqui e olha o que vai acontecer agora aqui. Presta atenção, olha lá. Vocês viram isso? Vocês viram que incrível, que produto maravilhoso que em alguns segundos consegue pegar a gordura e eliminar pelas fezes e pela urina tomando apenas duas cápsulas por dia. Com ele, com um pote desse aqui, você pode emagrecer de 3 a 8 quilos. Vocês viram na prática como que o produto age dentro do nosso organismo. Ele acumula, está vendo? Ele faz essas bolinhas, ele pega a gordura, acumula e a gordura desce para o nosso intestino e a gente elimina pelas fezes e pela urina. Olha só aqui embaixo o tanto de gordura acumulada que ele retirou aqui. E o óleo representa a gordura. Simplesmente incrível. Se fosse você, adquirir agora mesmo. Não perde tempo. Vamos perder... Vamos fazer um desafio aqui. 10 quilos até o Natal a partir de agora. 10 quilos até o Natal a partir do 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 Natal. Obrigado.